Tanto para o macramê quanto para a vida. Porque se a gente olhar e resolver chorar ou reclamar, não vai resolver. Então, é muito melhor a gente brincar com aquilo ali e tentar, de alguma forma, trazer leveza e resolver de uma forma mais divertida. Porque o meu lema é sempre esse. O processo tem que ser divertido. O macramê não tem que ser aquela coisa chata, metódica, sabe? De você ficar ali quebrando cabeça. Não, você tem que se divertir. Esse é o meu lema. E você consegue fazer assim, né?